A Câmara de Prudente quer saber se há mesmo sobrecarga de trabalho para servidores das UPAs e pronto atendimentos da cidade, viu? Hoje serão protocolados ofícios pedindo fiscalização para vários órgãos, entre eles Ministério Público e também Vigilância Sanitária. Rubens Nakato, está na UPA do Ana Jacinta e ao vivo tem as informações pra gente. O que os vereadores estão pedindo nessa fiscalização? Nakato, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos. Segundo o parecer da Câmara, os vereadores receberam denúncias dos próprios funcionários das UPAs dizendo ali que há uma sobrecarga de trabalho para os profissionais, tanto das UPAs da Zona Sul quanto da Zona Norte e também dos pronto atendimentos da Zona Leste e também da Zona Oeste. E ainda de acordo com os funcionários, por conta dessa sobrecarga, os pacientes acabam tendo ali um longo período de espera por conta dos atendimentos. Eu conversei com algumas pessoas aqui na UPA agora há pouco e algumas me disseram que em alguns casos esse tempo de espera aí passa de uma hora. Claro, a gente sabe que as UPAs, essas unidades, elas têm um critério de atendimento que é a classificação de risco, né? Os pacientes vão sendo atendidos conforme ali a gravidade de cada caso. Bom, os vereadores já tinham enviado ofício para o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Presidente Prudente, que disse não ter responsabilidade para fazer esse tipo de fiscalização. E por isso, hoje serão encaminhados ofícios para o Ministério Público do Trabalho, também a Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Enfermagem e sindicatos aí das categorias. A Prefeitura enviou nota à nossa produção aí por conta dessa situação e disse que não houve uma diminuição, uma redução de funcionários aqui da UPA da Zona Sul e houve sim um remanejamento, né? O pessoal foi enviado daqui para a Zona Norte, onde a Prefeitura disse que o movimento é maior, então precisa-se de uma atenção maior. E a Prefeitura ainda reforçou que abriu recentemente, né? A gente até mostrou ontem aqui no SBT Interior, os ambulatórios dengue para atender ali a população que está com sintomas da dengue, né? Que tiveram diagnóstico para dengue, justamente para não sobrecarregar essas outras unidades. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado pelas informações.